E aí galera, firmeza aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de Fortnite Mais uma dica e esse vídeo é super rápido É uma coisa que muitos perguntam aí nos comentários desde o meu primeiro vídeo de Fortnite aqui Que seriam o que quer dizer as cores das armas e dos itens que a gente pega no jogo A gente tem a cor cinza, a cor verde, azul, roxa e seria um laranja, um dourado, laranja, amarelo Chame como você quiser, eu acho que é laranja né O que quer dizer isso? Cinza, eles são os itens mais comuns, ou seja, são mais fáceis de sair, de você achar pelo mapa do jogo Depois vem o verde que é o incomum, o azul que é o raro, o roxo que é o épico e o laranja que é o lendário Essa é a hierarquia das cores, tá? Do cinza para o laranja E o que que diferencia, principalmente nas armas? Nas armas você vai dar mais dano e vai recarregar mais rápido a arma O fire rate das armas das mesmas classes são iguais, só que pelo recarregamento ser mais rápido Quer dizer que o DPS aumenta Então, resumindo, você vai ter um DPS maior nas armas com uma cor mais rara, tá? E nem todas as armas tem todas as cores Por exemplo, as shotguns, elas não tem o nível lendário, elas chegam até o nível épico Eu vou fazer ainda um vídeo para você organizar melhor o seu inventário E também falando sobre cada classe de arma Aí sim eu vou detalhar o dano, como é que é a mira de cada arma e etc Se você está com dificuldade de encontrar as lendárias no jogo É porque elas são muito raras mesmo, tá? O jeito mais fácil de você encontrar é abrindo o airdrop Que é aquele balãozinho que vem com uma caixa Que chama muita atenção de outros players Mas é ele que você vai encontrar Quase todos os airdrops trazem pelo menos um item lendário Aí pode ser uma sniper, uma scar Então o airdrop é um lugar onde você vai conseguir com mais facilidade Ou se você conseguir surpreender um adversário que esteja com uma arma lendária Aí você vai lá e toma dele Você derruba ele e depois você pega a arma que está no chão que ele deixou Nos baús pode até vir Eu já tirei mais de algumas vezes armas lendárias no baú Mas, meu, é muito difícil Eu acho que as armas que estão já soltas no mapa Eu acho que eu nunca encontrei lendária Não me lembro agora de memória Mas eu encontrei até o nível épico soltas, tá? Mas no baú também não é muito fácil de achar É no airdrop que você tem que focar se você quer realmente buscar as lendárias É mais fácil, tá? Mas no baú pode acontecer, mas é difícil Então é isso, galera Essa foi mais uma dica de Fortnite Se você está gostando dessa série de vídeos de Fortnite De informações, notícias e dicas Sempre deixe o seu like E compartilhe o vídeo com seus amigos Nos grupos dos seus whatsapps Que é onde você troca mensagem, combina partidas Eu vou agradecer muito Valeu por ter assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui Não esquece do like E até o próximo vídeo